Uma mulher de 47 anos que viajava em um ônibus foi flagrada ontem à noite com 50 quilos de cocaína. Abusada ela, a impreensão foi na Raposo Tavares, ali na altura de Presidente Venceslau. Segundo a polícia rodoviária, durante a fiscalização, toda a cocaína foi encontrada, como a gente está vendo, dentro de duas malas que estavam aí no bagageiro. Grande quantidade de cocaína, que é realmente uma droga de um valor agregado um pouco maior para a bandidagem. Então chama a atenção aí dessa mulher ser flagrada com tudo isso. Ela segue presa e vai passar por uma audiência de custódia ainda hoje.